E fala galera, aqui Valocardus lançou o novo Série Brother Épico, depois de muito tempo, finalmente um Etero Épico novo chegou, e eu já venho comentando dele faz muito tempo, algumas semanas atrás, esse é o ovo dele, a combinação pra vocês aqui é T-Hawkes e Panguim, T-Hawkes e Panguim é a combinação do Série Brother Épico, beleza, podem confiar que essa combinação, não sei porque eu tentei aqui, só fui tentar pra quê, vai se eu consigo de novo, mas é, essa combinação, Cara, o tempo normal dele, eu não lembro o tempo direito, é um dia e pouco, mas o custo de diamantes pra acelerar é 48 diamantes, então se vier um bicho de 48 diamantes, é ele, e olha isso, meu Deus, parece um Bob Esponja, que isso, então vamos colocar aqui né, aqui não tem tanta gente, então é, dá pra colocar ele aqui, nossa que interessante, vou deixar ele aqui também, beleza, Vamos alimentar ele pra, pra gente ficar um pouco maior, aí dá pra analisar mais, T-Hawkes e Panguim é a combinação, boa sorte a todos vocês, isso não consegui ele também, a Etero Épica é difícil mesmo, tem que ver na Ilha Etero também qual a combinação, Aqui mano, recuperei finalmente o Serebrother que eu perdi pro Bicacho Raro, tá aí, olha ele fazendo som, ele tem muito mais canos atrás, velho, a armadura dele parece que é feita de pedras, tem também essas energias aí em cima da cabeça dele, Será que isso daqui é uma referência, alguma coisa? Ah, é for um monstros, mano, o corpo dele me lembrou muito esponja, olha os olhos dele, é quadrado, velho, que da hora, mano, deixa eu ver a biografia dele pra ver se eu entendo alguma coisa, que eu não tô inclinado, Sky, qual o objetivo final da inteligência artificial, se não para, uma engelga Max se misturar perfeitamente com o mundo das formas de vida orgânicas, Essa meta aspiracional elevada que Serebrother Épicos, um grupo hiper inteligente de Eteros Cranianos, estabeleceu para seus trajes mecânicos, Aproveitando os ensinamentos da aurora do mundo dos monstros, que só recentemente reentraram na consciência cultural, Seu plano era fazer a engenharia reversa da técnica e invertê-la para dar um ar mais orgânico aos seus corpos mecânicos, O experimento foi um sucesso? Sim e não, o que só fez a curiosidade científica desses Eteros Épicos atingir novas alturas, Olha aí um bicho, tem uma história grande, esse é o Serebrother Épico, eu não sei bem o que falar, mano, É, eu até que gostei, eu achei bonito, por mais que eu goste mais dos outros, eu acho o Haro ele bem bonito, Deixa eu ver se eu até consigo comparar, porque eu não tenho mais Serebrother na minha LDR, galera, eu perdi, Eu tive que levar para ele de Tera, de Tera, Tera, Tera é fogo, mano, Ilha de Eter, para colocar no Bicachara, mano, olha aí, Serebrother eu não tenho, esse é o Serebrother normal, É, da hora, ele teve bastante mudança, cara, ele teve bastante mudança, ele ficou da hora, ele ficou da hora, De mudança ele tem bastante, tem um monte de detalhes também para você ficar analisando, Eu acho que eu dou uma nota 7, 7, 7 é boa, mano, eu gostei dele, mas não chega a ser um dos meus Épicos favoritos, Mas eu gostei, finalmente, depois de muito tempo um Etero Épico novo, né, desde fevereiro que a gente não tinha um Etero novo, Um Etero Épico novo, e é isso galera, esse é o novo Serebrother, Serebrother Épico, boa sorte a todos vocês para conseguir, eu vou indo nessa, Comenta aí o que vocês acharam dele, não esquece de deixar o like que fortalece demais, e é isso, falou!